Olá minha gente, estamos chegando para mais um Fala Cidade. Aqui pela Web TV Minas é assim, o que você não vê nós mostramos para você. Você também pode assistir a nossa programação através da nossa StarPays no Facebook. Acesse o Facebook da Web TV Minas e assista também no seu celular, no seu tablet, no seu smartphone, na sua Smart TV, no seu aparelho, que desde que tenha uma conexão de internet pode assistir o nosso programa e a programação onde você estiver. Eu quero mais uma vez dizer a você que nós estamos caminhando agora para 8 mil curtidas. Na semana passada, fechamos aí, na sexta-feira, 7 mil curtidas. Já estamos já com quase 7.400 curtidas e bem pertinho, para daqui a alguns dias, nós chegarmos a 8 mil curtidas em 7 meses de Web TV. Isso tudo graças a você. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu quero dizer a você de casa, a você onde você estiver, que nos próximos dias estaremos anunciando aqui as novas contratações da Web TV Minas. Nós estamos juntando mais alguns amigos e vamos crescer a família Web TV Minas. A TV que cresce a cada dia, chegando sempre na frente, para que você fique mais bem informado. E o nosso slogan, você sabe, desde o início. Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Portanto, aguarde nos próximos dias o anúncio de mais amigos. A família Web TV crescendo. Novos contratados estão chegando para se juntar e levar até você. Uma programação gostosa, um jeito diferente, para você curtir, para você ver a nossa programação. A nossa Web TV Minas, que apresenta o programa Fala Cidade Urgente, que apresenta o Giro da Bola, que apresenta o Canal Aberto com o prefeito Vadinho Baião, e também a reunião da Câmara Municipal, toda segunda-feira, ao vivo, em tempo real. E outras programações estão chegando para se somar à nossa Web TV Minas. Estamos também na Copa Lincoln-Cesra. Nesta terça-feira, a equipe da Web TV Minas e o Giro da Bola vai estar no campo do Industrial, transmitindo ao vivo, ao vivo, em tempo real, não só para o Bá, mas para todo o Brasil que queira assistir à Copa Lincoln-Cesra. Isso, eu posso dizer que é exclusivo na nossa região. Ninguém tem essa ferramenta. Por isso, que já temos já alguns querendo se juntar e acreditando nesse projeto, que a cada dia cresce mais e mais. E vem mais novidade por aí. Aguarde. Por falar em novidade, nós vamos estar reprisando daqui a pouquinho, mais uma vez, a reunião da Câmara Municipal de Ubar, desta segunda-feira, que pegou fogo. O prefeito municipal, Vadinho Baião, foi convidado. Aliás, não foi o prefeito. Quem foi convidado foi o Sebastião Viana. O Tião Viana, secretário de obra, foi convidado. Mas o prefeito pediu para que fosse no lugar do Sebastião, para responder os questionamentos de alguns vereadores. Alguns vereadores, no singular, entenda-se Rafael Faida. Foi o único que fez perguntas, ou 90% das perguntas foram feitas por ele. E você vai acompanhar daqui a pouquinho as respostas e o que aconteceu na Câmara Municipal de Ubar. Queremos dizer também que estaremos nesta quinta-feira, nesta quinta-feira, retornando à Câmara Municipal de Ubar, para que você possa... Coloca na tela, tem como colocar na tela? Coloca na tela aquele convite. Põe na tela o convite. Vamos estar nesta quinta-feira, transmitindo ao vivo, ao vivo, esta sonilidade. Será uma palestra que vai acontecer na quinta-feira. Aí está. É um convite endereçado a todos vocês que nos assistem agora. História do Parlamento Brasileiro. Vai estar presente o Antônio José Barbosa, que é o professor de História da UNB, é isso? E consultor do Serviço Federal. Também será realizada aí a cerimônia da filiação da Escola do Legislativo, e também a Associação Brasileira Escola do Legislativo, a Bel. Vai ser uma noite muito bacana, muito importante, e nós vamos estar cobrindo com exclusividade, nesta quinta-feira, às 19h, direto da Câmara Municipal de Ubar. Ah, e você está convidado, pode tirar a tela? Ok, você está convidado a estar conosco nesta quinta-feira. Também estaremos no domingo. Atenção, comunidade da Barrinha. Nós estaremos domingo, já a partir das 8h30 da manhã, 8h30, 9h, direto da Barrinha e ao vivo. Só a nossa TV tem essa condição, essa ferramenta de fazer ao vivo de qualquer lugar. Nós vamos estar ao vivo para o Bar Minas, para todo o Brasil, da Barrinha. Este governo, o governo municipal, fez um trabalho realmente que merece ser destacado e merece ser levado até você de toda a região. A Barrinha está muito feliz, muito satisfeita, porque ganhou praça, ganhou calçamento, ganhou uma estrutura bonita, e você vai acompanhar domingo, a partir de 9h da manhã, ao vivo, direto da Barrinha, a inauguração do calçamento e das melhorias que foram feitas ou que foram realizadas lá na comunidade da Barrinha, que em breve se tornará, não comunidade da Barrinha, não zona rural da Barrinha, mas sim, o bairro Barrinha. Você poderá dizer, eu sou morador do bairro Barrinha, assim como o bairro da Ligação, assim como o bairro do Diamante e outros que estão chegando aí, ou seja, essas localidades, esses distritos, que terão aí a sua denominação como bairro. Então, começando a primeira inauguração, será neste domingo, às 10h da manhã, e nós vamos chegar mais cedo para poder estar transmitindo ao vivo, direto do futuro bairro da Barrinha. Bom, início do mês, vai começar a festa dos 158 anos de UBA. A festa que promete muito, a festa que até então, haveria apenas 3 dias de shows, ou 3 dias de festa, mas, devido aí a grandes pedidos, a própria empresa que ganhou a licitação, está dando um show de graça, o prefeito então, resolveu estender mais um dia, estendendo para 4 dias, sendo 3 dias de shows. Como nós já colocamos em nossa grade, fomos a primeira emissora a colocar, tanto rádio e TV, ninguém colocou, nós fomos a primeira a colocar, para todo mundo ficar sabendo, a programação dos 158 anos de UBA. Sempre, sempre a Web TV Minas, saindo na frente, para que você possa ficar muito bem informado. No dia 2 de julho, na quinta-feira, pela primeira vez, não só em UBA, mas na região Israel Novaes. O sertanejo universitário Israel Novaes, vai estar em UBA. E promete um grande show, na quinta-feira, véspera do feriado. No dia 3, na sexta-feira, Saulo Laranjeira, e Saldanha Rolim, vai estar aqui também, com um grande forrazão. Para quem gosta de um forró, e nós estamos aí, numa época boa, que é a época de frio, é o inverno que está aí, essa estação inverno, e o orto também é frio, e esse ano promete fazer muito frio, esse ano. O prefeito, pensando nisso, está trazendo aí, o Saulo Laranjeira, e também o Saldanha Rolim. Nós estamos até no cenário aqui, já estamos no cenário, já estamos no cenário da festa, estamos dentro da festa. Olha só que beleza, só nós temos essa ferramenta. Portanto, sexta-feira, Saulo Laranjeira, para quem não conhece, ele também, ele também, é aquele humorista da Praça Nossa, aquele deputado corrupto da Praça Nossa, lembra? Pois é, e tem outros papéis, mas ele vem para poder cantar forró, junto com o Saldanha Rolim. Depois do Saulo Laranjeira, a noite será fechada com a banda SoVibe, SoVibe que está aí despontando, com shows para toda a região, vai estar em Muriaé, agora no final do mês, e vai estar em Ubar no dia 3 de julho, na sexta-feira, depois do Saulo Laranjeira. No dia 4, no sábado, vai estar aqui, e também com carreira solo, pela primeira vez, o Humberto Gessinger, e nem se pode dizer que ele é um ex-integrante do Giro Nova Ião, agora falei, mas ele vai estar aqui no sábado, com um grande show, vai ser uma noite maravilhosa, com o Humberto Gessinger, e você está convidado, tá bom? No domingo, tem um domingo família, o domingo da criançada, o domingo que promete muito, com o Companhia da Alegria, com o Parque do Sesc, haverá um domingo muito bacana. E para poder falar de toda essa alegria, toda essa festa, eu estou trazendo aqui, o nosso convidado, ele, o meu amigo, Braulio Lilar, ô Braulio, que bacana estar com você aqui, mais uma vez, né? Salve, 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 salve. Eu queria que você contasse daqui a pouquinho para a gente, depois do intervalo, o que vai rolar, né? Além das atrações, das atrações, a nível nacional, vamos ter as bandas locais, e mais algumas novidades, eu queria que você daqui a pouquinho, contasse para a gente, essas novidades, tá bom? Daqui a pouquinho. Eu chamo o intervalo comercial, eu chamo o intervalo, e eu volto já já, trazendo novidade da festa daqui, dos 158 anos de Ubar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A sua conexão de internet está caindo? Eu recomendo o Baconect. O Baconect tem a internet que você precisa. Com o Baconect, você não vai ficar na mão. A sua empresa, a sua casa, a sua residência, onde você estiver, o Baconect é a solução. 3532-8290 e 8867-8285. O Baconect, em Ubar, Minas Gerais, Avenida Olegário Maciel, no bairro Industrial. Web TV Minas, um jeito novo de ver TV, transmite toda segunda-feira, a reunião da Câmara Municipal de Ubar, às 19h. Assista ao vivo, reunião da Câmara Municipal de Ubar, às 19h, aqui, pela Web TV Minas. Um jeito novo de ver TV. A Web TV Minas apresenta, toda segunda-feira, às 11h30 da manhã, o programa Canal Aberto, com o prefeito Vadinho Banhão. Participe, mande suas perguntas, Você Pergunta, o prefeito Vadinho Banhão Responde. Toda segunda-feira, 11h30 da manhã, Canal Aberto, com o prefeito Dilba, Vadinho Banhão. Música 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 158 anos de UBA, de 2 a 5 de julho, no Parque de Exposições. Entrada Franca, shows todas as noites, quinta, dia 2, Israel Novaes. O que? Os latões torna pra mim, eu sou amagador. Sexta, dia 3, Saulo Laranjeira e Saldanha Rolim. E fechando a noite, super show com a banda Sovaib. Tudo que eu queria era te namorar, mas eu ficava enrolando e não podia contar. Tudo que eu queria era te dar um beijo, mas você não sabia que era o meu desejo. Sábado, dia 4, Humberto Gessinger. E domingo, dia 5, Domingo da Família. Atrações pra criançada, com a Companhia da Alegria e muito mais. Bandas regionais todas as noites. Realização Prefeitura Municipal de UBA. Apoio Web TV Minas, um jeito novo de ver TV. Ok, estamos voltando nessa câmera aqui. Estamos voltando aqui e voltando com o Braulio Hilário. Braulio, você faz parte da Secretaria de Cultura. Você é o chefe... Assessor técnico. Assessor técnico da Secretaria. Deixa aqui um abraço para o nosso querido Paulo Lana, Secretário de Cultura, Turismo. Ele gosta que fala tudo. Secretário de Cultura, Turismo, o que mais? E Lazer. E Lazer. Um abraço, Paulinho. Um abração pra você, meu querido. Bom, eu queria que você comentasse quais são as novidades, tá? O prefeito já esteve aqui, já falou dos quatro dias, falou da grade show a nível nacional. Você comentasse pra gente agora, o pessoal de casa, onde está assistindo agora, a ferramenta ela vai pra muito longe e você é a primeira vez que vem aqui, o Marco Antônio até já esteve aqui já, ocasião passada, mas falasse das bandas locais, falasse da outra festa que também está programada por 158 anos de UBA. Por favor, fique à vontade. Então, primeiramente, boa tarde aos telespectadores aí da Web TV, que acompanha esse sucesso aí que vem crescendo a cada dia e a gente vai torcendo e participando também. É um prazer estar aqui, Vicente, que está sempre abrindo espaço pra gente. Então, a festa, como você já falou antes, a princípio ia ser dois dias, três, e agora nós estamos em quatro dias de festas, de festa, mas o domingo voltado pra criança, pra família. Pra família, né? Que é o domingo, as pessoas vão pra lá, a família se reúne lá, passa o dia todo lá no orto, é realmente uma maravilha. Se você que está nos assistindo ainda não teve esse privilégio de vir ao bar, venha porque é bacana, ficar em UBA no dia da festa é muito bacana mesmo. O dia da festa não, é sempre bom estar em UBA, UBA é uma cidade acolhedora, eu estou já caminhando pra 35 anos que estou aqui, é uma cidade muito acolhedora e é bacana você estar aqui nessa festa de 158 no UBA, onde o domingo ele é reservado especialmente para as crianças, para a família, né? Passar um dia, uma tarde e noite agradável no último dia de festa, né? É assim? Com certeza. Tem muita gente até perguntando o porquê que não tem a atração gospel, que nos outros anos a gente, a festa sempre... Não, eu até queria perguntar, não querendo te interromper, já te interrompendo, eu até queria perguntar o porquê que não tem o show para os católicos. Eu queria saber porquê que não tem show do padre Robson, do padre Antônio Maria, do padre Marcelo, o prefeito, só podia trazer um show também, um show para os católicos, para nós católicos, porque aí eu até penso que seria uma discriminação também, já que tem alguns evangélicos achando que estão sendo discriminados, mas justiça tem que ser feita, Braulio. Os melhores artistas gospel, quem trouxe foi essa administração. Vamos ser justos, vamos ser justos, aqui eu sou muito franco, o prefeito trouxe grandes atrações, ano passado trouxe Régio Danese, Livro Nacional, mas já teve aqui Fernandinha Brum, já teve Andréa Valadão, já teve tantos outros artistas. Outra coisa também que me questionaram, Vicente, o pessoal fica reclamando que esse ano não vai ter o show gospel, mas em Visconde do Rio Branco tem show gospel lá? Em Tocantins tem show gospel em Tocantins? Em Piraúba? Em Muriaé? Nos olhos de Serra? Em Divinésia, agora é pouquinho, teve show gospel nessa cidade? Só o Bach faz. Quer dizer, este ano, para conter despesa, o prefeito reduziu a festa em mais de 200 mil reais. Só o fato de não ter um show gospel, infelizmente, as redes sociais estão aí, para quem quiser ver, pode entrar na WebTV, tem uma opção de coisa lá, pessoas insatisfeitas com isso. Só porque este ano não haverá show gospel. Mas conclua, por favor. Desculpa. Não, então. Aí a gente optou pela atração das crianças, da família, até mesmo porque muita gente perguntando. Nunca teve uma coisa voltada para as crianças, para a família. Então a gente achou que o momento era oportuno para a gente, então, explorar as atrações infantis. Colocar a festa por conta da criançada, que vai ter a partir de nove da manhã, de nove às duas da tarde. A gente vai ter lá, a gente vai estar lá com o Sesc, o projeto do Sesc Rua de Lazer. Tem vários brinquedos, tudo de graça. De graça. Tudo de graça para a criançada. Touro mecânico, pula-pula. E são vários, são vários brinquedos que até, o brinquedo que a gente até nunca viu aqui, normalmente, e que o Sesc, que é parceiro nosso também com vários outros projetos, eles estão trazendo no domingo. Bacana, bacana. Só para concluir, para você que não sabe ainda, o show gospel não haverá no Horto este ano, mas o prefeito já disse também aqui na TV, disse aqui no programa dele, canal aberto da segunda-feira, que haverá um outro show gospel também este ano, não para compensar o que não vai ter no Horto este ano, não. É porque o Dejube, o Desafio Jovens de Ubar, que faz um trabalho muito bacana e que esse trabalho é feito por membros da Igreja Evangélica, é bom que se diga isso, e que o prefeito vai estar comprando um terreno onde funciona o Dejube, valor de R$ 402 mil, foi dito isso inclusive na Câmara Municipal, nesta segunda-feira, nós cobrimos, está aí, vai passar daqui a pouquinho. Então, essa curva desse terreno vai ser através de quê? Da venda de alguns imóveis que não têm muita importância para o município, vão ser vendidos. Ele já explicou também aqui essa venda. E, mediante a aquisição desse dinheiro, desse montante, uma parte vai ser para comprar esse terreno onde funciona o Dejube, que cuida de dependentes químicos. E, também dito aqui no canal aberto pelo prefeito, e que na entrega desse documento de posse do Dejube, desse terreno, vai ser realizado um show gospel onde você, você, né, você evangélico, poderá sugerir, poderá sugerir o que você gostaria que a prefeitura trouxe a sua previsão, ó, você vem no meio de vocês, vê qual show que vocês querem. Quer dizer, dentro do possível, dentro das condições, até porque não está se podendo gastar-se muito. A crise, ela é ferrenha, não é só no bar, mas no Brasil todo, é mundial, né, assim, então haverá o show gospel, sim, mas na entrega desse documento de posse desse terreno, no valor de R$ 402 mil, tá, para uma entidade que é comandada por membros evangélicos. Só para poder a gente arrematar esse assunto. Mas, então, tem o domingo que vai ser a praça, a praça do Parquinho do Sesc, né, com muitos brinquedos, nós já vimos esses brinquedos, coisas bacanas que vêm. Mas, além do Sesc no domingo, haverá também o show de bandas locais. Isto. Então, nós tivemos que fazer esse ano um sorteio entre as bandas que todo ano procuram a secretaria, a prefeitura, para estar participando da festa, né, e a gente sempre coloca essas bandas, mas esse ano, como foi enxuta a festa, então ficou difícil colocar todas as bandas lá, né, que a gente sempre coloca em torno de 13 a 15 bandas de Ubar locais, para tocar todos os dias. Geralmente, duas bandas antes, duas depois. Tem banda que toca até para um público muito pequeno, que é no comecinho ali, mas a intenção nossa é de colocar a banda para tocar, para participar do aniversário da cidade, né. Certo. E esse ano, como foi enxuta, então nós tivemos que sortear, fazer um sorteio entre as bandas ali, para a gente poder, porque não ia caber todo mundo. Sim. Então, nós sorteamos, foi sorteado na quinta-feira a dupla Marcos e Quiel, que vai abrir a festa, logo depois nós teremos o Celinho de Luca. Celinho. Do Celinho, do Célio Marcos. Ei, Célio Marcos, isso mesmo. E aí não haverá show logo após a atração do Célio Marcos. Quinta-feira, antes dos renovais, o Marcos e Quiel, um abração, Marcos e Quiel, são assistidos aqui no programa, Marcos e Quiel e o Celinho de Luca, e o Sando e o Célio de Luca também, os dois juntos? Celinho de Luca, né? O Sando com certeza. O Sando e o Sando é o sanfoneiro, isso na quinta-feira. Isso. Na sexta-feira vai ter alguém para poder, antes do Sol do Laranjeira? Não, na sexta-feira, como a grade já está fechada... Com o Sol Vibe, que ele toca depois. Isso, o Sol Vibe e o Sol Laranjeira. Então, no sábado. E no sábado, nós teremos a banda Psicose, abrindo à noite, logo depois o KWY. Juninho Garcia, legal, legal. E depois, logo após o show do Humberto... Do Humberto Gessinger. O Julinho toca depois. Não, antes, né? Tudo antes, tudo antes. Depois, como vão ser um palco só esse ano, então fica difícil. Depois do show do artista, eles colocam o cenário, aquela parafileira toda de eleição, de caixa, então fica muito difícil. Demora muito tirar tudo para depois o outro artista de UBA apresentar. Então, a gente vai fazer antes, as duas apresentações vão ser antes da apresentação principal. Pois é, então está aí. Quinta-feira, antes do show do Résio Lavais, Marcos e Quiel e também o Célio De Luca e o Santos Quiavão. Depois, mais duas, no sábado, Psicose e o Cadáverito do Juninho Garcia. Isto. Isto no sábado. E domingo, já falou aqui. Agora, você me disse que na quarta-feira vai haver também alguma atração na quarta-feira também, nos festejos? Justamente, Vicente. Foi bom ter lembrado para a gente poder convidar toda a população. E nós vamos ter um espetáculo circense do SESI, que vai estar trazendo para a gente na Praça Guido, na quarta-feira. O Círculo do SESI? Dia 1º. Já teve um bar agora, esse mês passado, foi? É o Círculo do SESI, é o mesmo círculo? Não, não, não. É outro círculo. É outro círculo. É outro círculo. Esse Círculo do SESI, ele tem um apoio do SESI. Ah, tá. No apoio do SESI, mas é de uma empresa da Agentes Produções de Belo Horizonte, que faz esse trabalho no interior de Minas, com o apoio do SESI. E é um espetáculo muito bacana para a família, um espetáculo circense. Vai ser na quarta-feira, dia 1º de julho, semana que vem. Semana que vem. Quarta-feira, semana que vem, 1º de julho, na Praça Guido. Na Praça Guido, às 20 horas. Tem para a família toda, tem lá marabalhista, mágico, palhaços. É um espetáculo muito bacana, em cima da obra do Graciliano Ramos. A saga do sertão, muito interessante. E fazer o convite a todos vocês, as famílias ubaenses, e quem quiser aparecer daqui da região, vai ser um prazer para a gente. Ok. Mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Fazer o convite a toda a população, que no aniversário da cidade é semana que vem, o Urto vai estar lá, todo preparado, como sempre, esperando todos vocês, que a festa, com certeza, vai ser um sucesso. Tá bom. O Broly, muito obrigado mais uma vez, tá? E primeira vez aqui na UEP TV Minas. Espero que de muitas, de muitas, tá bom? Com certeza. Gente, nós vamos ficando por aqui. A você de casa, o nosso muito obrigado. De casa, da rua, do escritório, onde você estiver, muito obrigado. E até o próximo Fala Cidade. Porque aqui você sabe, o que você não vê, nós mostramos para você. A nossa UEP TV Minas, chegando sempre na frente, para você ficar bem informado. Tchau. Tchau.